Música Foi inaugurado no fim da tarde dessa terça-feira a nova sede do 15º núcleo do Cepers em Erechim. Em 2019, a entidade que atende a 35 municípios do Alto Uruguai Gaúcho completa 40 anos de atuação. Uma que era uma reivindicação há 40 anos e outra que é mais um instrumento de luta, de trabalho, da categoria e dos demais movimentos sociais e populares aqui da região. Neste momento especialmente que estamos num momento difícil, grandes reformas estão acontecendo aí para a classe trabalhadora, reformas da Previdência, reformas do nosso plano de carreira aqui do Magistério Público Estadual. Então este espaço aqui, ele será muito importante para que nós possamos então nos reunir, debater e partirmos para a luta. A nova sede, que é própria e tem mais de 350 metros quadrados, conta com dois andares. Além da parte de atendimento aos mais de 2.800 sócios, o local também contará com uma área para alojamento de professores em Erechim. A abertura de um núcleo como este é muito importante, porque como eu disse, é uma trincheira de luta, é um ponto de encontro, é uma referência para os educadores do 15º núcleo. E também que a nossa luta não é solitária, a nossa luta é a luta da nossa categoria, mas também é uma luta em defesa da classe trabalhadora. Então certamente esse é que será um ponto de encontro, de organização das lutas na defesa dos direitos desta classe, inclusive contra a reforma da Previdência. A nova sede fica na rua Marechal Rondon, número 55, no centro de Erechim, e fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 e meia da tarde.